O portal e-Cidadania do Senado Federal é um espaço online para que o cidadão participe de forma mais direta e efetiva do processo legislativo e da atuação parlamentar. Pelo site do Senado, a população brasileira pode conhecer e se aproximar do trabalho realizado por senadores e senadoras. O e-Cidadania é um conjunto de aplicativos e ferramentas online que buscam promover e estimular a maior participação dos brasileiros nas decisões do Senado Federal. O portal e-Cidadania apresenta para a sociedade o trabalho parlamentar a partir de suas três principais dimensões. A representação da sociedade, a legislação e a fiscalização. Cada dimensão tem o seu espaço claramente definido no ambiente do e-Cidadania. E-Representação Neste local, o cidadão sugere temas que acha relevantes para a sociedade para serem debatidos de forma mais aprofundada nas comissões parlamentares do Senado. Essas sugestões serão publicadas no portal e-Cidadania para receberem o apoio da sociedade. Quando uma proposta alcançar o número necessário de votos, será encaminhada para a comissão parlamentar, responsável pelo assunto. Na página do e-Legislação, qualquer pessoa pode oferecer uma proposta de lei. As ideias apresentadas também serão publicadas no portal e-Cidadania para receber o apoio da população. Depois de passar por essa avaliação, as sugestões que alcançarem o número necessário de votos serão encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para a avaliação dos senadores e iniciar a tramitação como projeto de lei. No portal da transparência do Senado, estão disponíveis os dados e informações detalhadas sobre a gestão administrativa e a execução orçamentária e financeira do Senado. No portal do orçamento, fica disponível o orçamento da União. Aqui é possível acompanhar o processo orçamentário anual e as emendas parlamentares para os estados, municípios e governo federal. O portal da Copa está reservado para a divulgação das informações sobre os gastos públicos com a Copa do Mundo de Futebol de 2014. O Senado Federal tem como compromisso institucional promover e estimular atitudes democráticas que viabilizem o acesso da sociedade ao trabalho parlamentar. Por meio da internet e das formas de comunicação digital, um portal web dedicado à prática da ação cidadã é, antes de tudo, uma forma de reconhecer a necessidade de o Parlamento estar em constante sintonia com as demandas contemporâneas de transparência e participação política. E-Cidadania. Sua participação além do voto.